Dona Tereza aceitou ser vacinada com uma condição, comer pamonha depois da agulhadinha. Então vamos comer pamonha? Então vamos, cadê? Ela e outros 45 internos vivem no abrigo São Vicente de Paulo, no setor americano do Brasil, em Goiânia. O lugar foi a primeira instituição de longa permanência da capital a receber a dose de reforço contra a Covid-19. Os idosos que vivem aqui têm idades entre 60 e 97 anos e todos já tinham tomado a primeira e a segunda dose da Coronavac no início do ano. Dessa vez, receberam a Pfizer. Para a diretora do asilo, o sentimento é de alegria e alívio. Graças a Deus, nossos idosos não tiveram Covid. A vacina primeira e a segunda foi muito importante para eles e agora vem esse reforço trazer essa alegria para nós. O secretário municipal de saúde, Durval Pedroso, explicou sobre a necessidade de uma nova dose ser aplicada para esse público. É importante deixar claro que a terceira dose, ou seja, a dose de reforço, ela acontece paralelamente ao resto da campanha. As pessoas que estão recebendo o D1 continuarão recebendo normalmente e aquelas que necessitam tomar a segunda dose não deixem de o fazer. Trata-se de uma nova etapa incrementada ao calendário. Ao todo, cerca de 800 idosos de 28 abrigos de longa permanência aqui da capital vão receber a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Segundo o secretário municipal de saúde, essas doses já estão separadas e devem ser aplicadas até o dia 14 de setembro. Isso porque no dia 15 está previsto para o início de um novo grupo, o dos imunossuprimidos. Essas pessoas que se declararam como imunossuprimidos tiveram avaliação, fazem avaliação frequente com as suas equipes de saúde, os seus médicos e eles já apresentaram essa documentação anteriormente. Então existe agora uma estrutura que não necessitará das pessoas retornarem aos seus profissionais de saúde somente para aquisição desse laudo. A Nápoles foi outra cidade a vacinar idosos em instituições nesta quinta-feira. Em Aparecida, a vacinação teve início na quarta-feira. Todos os 300 idosos acima de 60 anos que vivem em cinco abrigos da cidade receberão até o fim desta semana a dose de reforço contra a Covid-19. A primeira instituição a receber as equipes da Secretaria Municipal de Saúde foi o abrigo Comendador Valmor, no setor Jardim Riviera. A vacina para nós, a terceira dose, é a segura, dá mais segurança para que a gente possa, às vezes, até estar liberando visitas, recebendo visitas. Porque esse isolamento para todos nós, inclusive para os idosos, é muito difícil, né? Você deixar de ver um filho, deixar de encontrar um familiar. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, ao todo, 24 mil doses foram reservadas para esse tipo de reforço em Goiás. Depois do dia 15 de setembro, também será possível vacinar idosos em geral com mais de 70 anos de vida em todos os municípios do estado. Em Aparecida, esse público é de cerca de 20 mil pessoas. Para esse grupo receber a terceira dose do imunizante, será necessário respeitar o intervalo de seis meses após a última dose do esquema vacinal, independente da vacina aplicada. Além deles, as pessoas com alto grau de imunossupressão também deverão receber a terceira dose a partir do dia 15 de setembro em oito postos de Aparecida. Para os imunossuprimidos, o intervalo entre a última dose já recebida e o reforço é de 28 dias. Diante de alguns estudos, foi definido que essas pessoas imunossuprimidas e também os idosos apresentam mais riscos de complicação e óbito pela doença, mesmo com as duas doses. Por isso, esse cuidado agora de estar fazendo essa dose de reforço para esses grupos. Obrigado. 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 Obrigado.